Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional os domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Já deixo o convite, como sempre, pessoal, para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem ainda não nos segue, nos seguir no Twitter e no Instagram e relembro a todos que o áudio desse vídeo é colocado no nosso podcast, tá? Já deixo o convite também, que no final do vídeo eu vou falar um pouco a respeito dos nossos produtos, já que nós já estamos aí em temporada de Black Friday, vou deixar para vocês o cupom aqui na descrição, o Black Cap, que dá 30% de desconto na compra dos nossos produtos. E para quem nos acompanha, né, pessoal, sejam clientes ou não, os nossos eventos aí das próximas semanas, tá? Aqui no dia 24, terça, teremos aberto no nosso canal do YouTube as melhores ações da Bolsa e do dia 28, o último dia do nosso evento aí, trade na prática, tá? A gente já colocou aqui, pessoal, no dia 12 nós tivemos swing trade, a nossa estratégia do rastreador, no dia 21, sábado, nós fizemos long short opções e no dia 28 de day trade, se inscrevam ali, vocês já vão ter acesso aos outros dois vídeos também, tá? E para quem é nosso cliente, dia 26 a gente vai falar um pouco a respeito de BDRs, ações internacionais para montagem de carteira, incluindo as nossas recomendações, e a mentoria do dia 30 vai falar a respeito aí de fundos imobiliários, tá? Mas indo aqui para o que interessa, né, pessoal, as ações aí para ficar de olho, falando um pouquinho a respeito de economia e política mundial, nessa última semana nós continuamos com otimismo em função de novas vacinas aí para cessar com essa questão do coronavírus, né, e ainda que nós continuemos com essa questão aí em função de uma possibilidade de segunda onda, não só em outros países do mundo, mas também aqui no Brasil, já que os casos vêm aumentando aí nas últimas semanas. Aqui no Brasil, de negativo, nós tivemos a divulgação do IGPM, a inflação dos aluguéis aí que chegou a 24,25% nos últimos 12 meses. Por outro lado, tivemos números bons vindo de produção e empregos na indústria, que vieram positivos, confiança do comércio que subiu 4,1% em novembro, tá? Além disso, tivemos aí positivo o número da FGV em relação ao PIB, né, a economia brasileira, que cresceu 7,5% do segundo por terceiro trimestre. O que esperar, nessa semana, aqui no Brasil, teremos a divulgação de dados do mercado de trabalho, o CAGEP e o PNAD, e também da inflação IPCA 15 e GPM, isso vale a pena a gente acompanhar. E no cenário internacional, além dos dobramentos aí da questão de vacinas e de segunda onda, serão divulgadas as atas das últimas reuniões de política monetária nos Estados Unidos. Aqui o Ibovespa, né, pessoal, fechou a semana a 106 mil e 42 pontos, né, rompeu aquela resistência lá dos 105 mil pontos. Então, caminho aberto, né, para o Ibovespa continuar o seu movimento de alta. Caso ele volte a perder os 105 mil pontos, a gente volta lá, né, com o suporte na casa dos 102 mil pontos. O Ibovespa subiu 1,26, diminuiu a queda no ano para 8,3. SP caiu 0,77, sobe 10,11 no ano, e o dólar, né, caiu 1,49 no ano, sobe 32,46%. Em relação à agenda de resultados, tá, pessoal, finalizou, né, aqui no Brasil, lá fora também, né, as principais empresas que a gente acompanha aqui divulgando resultados positivos, né, bem mais positivos, principalmente quando a gente pega ali ao temor, né, quando começou toda essa questão do coronavírus, e vou deixar aqui na descrição para vocês também, né, pessoal, para quem quiser baixar o nosso relatório aí com os resultados do terceiro trimestre, vão ter vários resultados aí resumidos para vocês, tá, vai estar aqui na descrição também. Em relação aos principais destaques de alta e de baixa, em joem, né, caiu 11,92%, Boas 3, Boa Vista caiu 9,25%, Porto Belo 8,11%, Burger King caiu 7,07%, Alain Sonai 6,92%. A novata em joem está caindo aí desde a abertura de capital, né, ela tinha reportado prejuízo de 8 milhões no terceiro trimestre, já a Boa Vista também divulgou resultado negativo, né, teve prejuízo de quase 30 milhões, também a outra novata na Bolsa. Já em relação a Porto Belo, né, pessoal, nada específico negativo em relação à empresa, pelo contrário, divulgou bons resultados, né, e o setor de construção civil, principalmente de materiais de construção civil, está muito forte, né, não só a Porto Belo anda bem, Duratex, Positivo, a própria Eternite, Positivo não, desculpa, Duratex, a Eucatex, e a própria Eternite aí que vem se recuperando bem também. Já no caso do Burger King, eles fizeram uma emissão de ações, né, conseguiram captar 510 milhões, o preço foi de 10,8, lembrando que as ações fecharam a semana a R$10,50, lá em Sisonai também não teve nada negativo, mesmo com a queda aí de 6,92%. Já no azul aqui, nós tivemos o principal destaque de alta PetroRio, subiu mais de 27% na semana, né, eles assinaram o contrato com a BP Energy do Brasil para aquisição da participação em dois campos, né, Yahoo e Itaipu, por 100 milhões de dólares, além de um pagamento de 40 milhões de dólares, contingente ao início da produção Itaipu, tornando-se assim, né, a PetroRio, um operador em campos do pré-sal. Segundo a PetroRio, Yahoo tem potencial para produção de 140 milhões de petróleos, 140 milhões de barris de petróleo, né, lembrando que isso é 100% do campo, né, eles não têm 100% do campo, eles têm, as outras empresas têm 64,3%, são a Total, né, que é a empresa francesa e a indiana IBV, existe a possibilidade, caso eles não queiram trabalhar nesses campos aí da PetroRio, comprar a participação deles. A grande vantagem desse negócio é que a RU fica somente a 35 quilômetros do campo de Frade, onde a PetroRio já opera e tem uma plataforma, dessa forma o custo de produção cai e o retorno sobe, né, pessoal, além disso, o petróleo da área tem uma qualidade superior. No geral, no total, o investimento vai ser bem grande, né, a gente está falando aí de mais de 800 milhões de dólares e é estimado aí que o primeiro óleo seja retirado de a RU aproximadamente dois anos após o início do projeto e como a PetroRio precisa de dinheiro, não se descarta aí que eles façam uma emissão de ações, tá, pessoal. Mas o negócio foi bem importante, tanto que a PetroRio acabou tendo um desempenho positivo, né. A Azul subiu 19,4%, nada específico, mas em relação a essa questão da vacina aí acaba puxando as ações, né. Já a Tesla, a SP anunciou que a montadora vai entrar para o SP500 a partir do dia 21 de dezembro, isso, claro, acabou refletindo nos BDRs aqui. E a ConocoPhillips, que é outra empresa que a gente vem comentando bastante nas últimas semanas, surfando essa onda aí de recuperação do setor de petróleo e dos preços do petróleo. Lembrando, né, pessoal, que nós temos recomendações de ações lá fora que podem ser compradas via BDRs, né, mas também quem preferir pode comprar direto lá fora, né, e relembro a todos aí do nosso cupom de 30% de desconto Black Cap, tá. Já a Taurus, né, pessoal, subiu 13,18%, vendas em alta da Taurus, né, a empresa conseguindo esse reestruturar depois de muitos problemas há alguns anos, né, e a estimativa é que as vendas de 2021 sejam ainda melhores, né, empresas estão subindo mais de 13%. Em relação ao pagamento de proventos, Vivit 3 ficando ex-proventos dia 30, ainda sem data de pagamento. Lembrando aqui, né, pessoal, que não vai pagar para Vivit 4, até porque até lá já vai haver a conversão, né, das ações Vivit 4 para Vivit 3, que é automático, tá. E falando em dividendos também, muita gente nos perguntou em relação ao anúncio da Copasa, ela anunciou no último dia 20 que vai pagar dividendos de mais de 800 milhões de reais, vai dar em torno de 6,48 reais por ação, só que ela já anunciou no dia 20 que a data X foi no dia 19. Então vai receber essas ações, quem dormiu com as ações do dia 19 para o dia 20, né, lembrando que ainda não tem data para ocorrer o pagamento, mas deve ocorrer ainda em 2020, e além disso eles aprovaram, né, o desdobramento que a gente já tinha comentado aqui de 1 para 3 das ações, tá. A partir do dia 26 as ações vão ser negociadas ex-desdobramento, lembrando que o processo todo é automático, tá, pessoal, quem tem ações da Copasa não precisa fazer nada. Já a Apvida também, que a gente tinha comentado na última semana, aprovou desdobramento na proporção de 1 para 5, as ações passam a ficar ex-desdobramentos a partir do próximo dia 25 de novembro. Quem anunciou mais uma aquisição foi a Arezzo, né, pessoal, depois de adquirir a reserva, né, lembrando que é uma das nossas empresas preferidas no segmento de moda, eles fecharam acordo para aquisição de 75% do capital da Troc.com.br, que é um brechó online de artigos de luxo, eles não informaram o valor da transação, mas a gente entende aí que seja um negócio positivo. Já a CSN retomou a produção no Alto Forno 2, né, pessoal, que teve a produção paralisada em maio, em função da baixa demanda causada aí pela crise do coronavírus. Esse Alto Forno tem capacidade para a produção de 1,5 milhão de toneladas por ano e mostra, né, que a demanda aí está recuperando, lembrando que a CSN divulgou resultados muito fortes no terceiro trimestre, principalmente aí puxadas pela alta do minério. Já a Embraer e Energias do Brasil fecharam uma parceria para avião elétrico, né, esse avião é um protótipo, uma aeronave de pequeno porte utilizada no segmento agrícola chamada Ipanema 203 e já está em desenvolvimento, né, e tem o primeiro voo previsto para 2021. Segundo a Embraer, esse acordo é uma continuação daquele projeto de eletrificação aeronáutica iniciado no ano passado, inclusive eles fizeram um acordo com a WEG, né, e ainda falando sobre Energias do Brasil, a Energias do Brasil firmou uma parceria com a Rede Grau para instalar oito postos de recarga para veículos elétricos no estado de São Paulo, tá, inicialmente o abastecimento vai ser gratuito, mas claro, eles já estão testando aí para ver uma forma de como será feita a cobrança. Eu só acabei esquecendo de comentar que no caso ali do acordo da Embraer com Energias do Brasil, tá, a Energias do Brasil vai fazer o investimento para aquisição de uma tecnologia de armazenamento de energia e recarga do avião, tá, então bacana aí para as duas empresas, principalmente para Energias do Brasil, que é uma empresa que a gente gosta bastante, recentemente eles anunciaram aí a revisão da política de dividendos, né, inclusive o dividendo mínimo agora vai ser de um real, e além disso eles anunciaram um grande programa de recompra de ações. Aqui finalmente, né, pessoal, o Cádio aprovando a venda da Liquigás, né, lembrando que a Liquigás é subsidiária da Petrobras na distribuição de gás de cozinha, e o negócio que envolveu a Copa Gás, Itaúsa, Nacional Gás Butano e Afogás, o acordo foi fechado em novembro do ano passado, né, demorou todo esse tempo aí para o Cádio aprovar, o negócio de 3,7 bilhões, e o Cádio afirmou em comunicado que o aval, a operação, foi condicionado à assinatura de um acordo de controle de concentrações, tá, que já era esperado também, as próprias empresas no momento da aquisição já tinham informado isso, e nesse acordo tem uma cláusula, por exemplo, que a Copa Gás não pode ter uma participação maior aí que 30% do mercado nacional, bom para todo mundo, né, pessoal, lembrando que a Petrobras vai continuar vendendo ativos, e a Itaúsa vai continuar comprando ativos, né, eles têm expectativa de ir aumentando, principalmente no que não seja do segmento financeiro, nos próximos anos, o seu portfólio, tá. Já o Google, pessoal, anunciou a nova versão do Google Pay, tá, lembrando que no ano que vem eles vão fazer um lançamento do Plex, que deve ser um baita lançamento, né, um serviço que em conjunto com outros 11 bancos parceiros vai passar a permitir abertura de contas correntes gratuitas que serão operadas inteiramente através do Google Pay, né, a gente vê as empresas vindo forte aí para o segmento financeiro também. quem anunciou um negócio positivo foi a Suzano, né, fez um acordo aí para a venda de terras, florestas e madeira para Bracel, uma transação aí que pode chegar a um bilhão de reais, positivo para a Suzano, já que ela está muito alavancada, né, a gente comenta que operacionalmente é um ativo muito interessante, apesar da gente preferir a Klabin, que está alavancada, mas está numa alavancagem menor e tem mais diversificação de receitas, positivo aí para a Suzano, que acaba contribuindo aí para esse movimento de desalavancagem da companhia. Já a Gerdau comunicou na última semana que a Gerdau assumindo as venceu um processo judicial para a exclusão do ICMS de cálculo de PIS e COFINS, isso que a gente falou, várias empresas conseguiram também, com efeito positivo de 600 milhões nesse processo, no total, aqui a gente está falando de mais de 952 milhões de reais e a Gerdau vai poder monetizar esses créditos aí nos próximos cinco anos, lembrando que a Gerdau no segmento siderúrgico é a nossa preferida. Outro ativo aqui, pessoal, que também tem divulgado notícias positivas aí nos últimos meses, a TIM, muita gente nos perguntando a respeito de Telefônica, a respeito de TIM, porque as ações têm caído tanto, a Telefônica até mais, não tem nada de negativo com as empresas, pelo contrário, mas às vezes acabam acontecendo esses movimentos de baixa, mesmo que as empresas tenham respondido aí de forma positiva, então para quem gosta dos ativos pode ser até uma boa oportunidade. Então a FIT atribuiu pela primeira vez RAT AAA para a TIM com perspectiva estável e eles comentaram no relatório sobre o forte perfil de negócios, sustentado pela forte participação que eles têm em telefonia móvel, bem como em seus conservadores e indicadores financeiros. Apesar dessas empresas do segmento de telecomunicações serem muito demandantes de investimentos, são negócios muito estáveis e também aí são bons pagadores de dividendos. Quem anunciou mais uma aquisição foi a Qualicorp, a pessoa operadora de planos de saúde, comprou 75% do capital da plural gestão em planos de saúde e 75% da Oxcorp, gestão consultoria e corretora de seguros. Foi uma transação grande, 202 milhões de reais que foram pagos à vista e a Qualicorp informa que pretende adquirir os restantes dos 25% das duas empresas. Com a compra da plural, a Qualicorp vai ter mais 96 mil clientes e 21 novas operadoras de venda de plano e a compra da Oxcorp deve reforçar canais de venda externa da Qualicorp, já que a Oxcorp tem 500 plataformas de venda e aproximadamente 5 mil corretores parceiros. E falando aí em Qualicorp, a Reddor que tem participação na empresa, que foi uma das empresas responsáveis por mudar toda essa questão e melhorar a governança da Qualicorp, estabeleceu entre R$ 48,91 e R$ 64,35 a faixa indicativa do IPO que pode movimentar mais de 12 bilhões de reais, lembrando que eles vão fazer uma oferta primária e oferta secundária também. Na oferta primária o dinheiro vai para a empresa, eles pretendem construir novos hospitais, atuar na expansão das unidades existentes, bem como na aquisição de ativos que agregam know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócio. A gente vê todo esse setor de saúde passando por uma consolidação muito grande e a Reddor com caixa deve participar desse movimento também. Lembrando que se sair no meio da faixa indicativa entre esses R$ 48,91 e R$ 64,35 eles podem levantar mais de R$ 8,2 bilhões de reais. O encerramento do processo de big building e precificação das ações está previsto para o dia 8 de dezembro e o início das negociações das ações que vão ser esse código aqui RDOR3 para o próximo dia 10 de dezembro. Nos primeiros nove meses desse ano a Reddor teve receita líquida de R$ 9,8 bilhões e lucro líquido de R$ 156 milhões. É um grupo bem forte, pessoal, para quem gosta do segmento de saúde vale a pena ficar de olho nesse IPO. Quem fez novas compras também do segmento ligado à saúde foi a Berkshire Hathaway do Warren Buffett que comprou empresas do setor farmacêutico eles colocaram na carteira Bristol Myers a Merck a AbbV e a Pfizer e além disso compraram mais duas empresas a Snowflake de tecnologia e a T-Mobile de telecomunicações lembrando que da carteira de ações hoje a maior participação é da Apple tem em torno de 50% da carteira Bank of America é 11% da carteira Coca-Cola 9% da carteira America Express 7% da carteira e a Moods que atua em rating de empresas tem 3% da carteira Apple com 50% é maior participação e para finalizar pessoal a CCR informou novamente alta no tráfico isso aqui considerando os dias 6 e 12 de novembro alta 6 a 12 de novembro desculpa alta foi de 2.3% em relação ao mesmo período do ano passado lembrando que a CCR administra o sistema Anguera Bandeirantes que liga a capital de São Paulo ao interior do estado e a Via Dutra que é a principal ligação terrestre entre o Rio de Janeiro e São Paulo esse foi mais um indicador positivo da CCR e foi o melhor número desde março desse ano tá certo pessoal essas informações que eu queria passar para vocês não esqueçam de se inscrever no trade da prática baixar os resultados do terceiro trimestre e também de aproveitar a nossa promoção de 30% de desconto na compra dos nossos produtos o Top Fundos que são recomendações de fundos de investimento incluindo fundos imobiliários o Invista em Ações que são recomendações de ações para quem investe no longo prazo o Carteiras Capitalizo que são as recomendações de renda fixa do Top Fundos e do Invista em Ações para quem quer montar carteira diversificada lembrando que vocês podem inclusive encaminhar para a gente os seus investimentos o Full Trader que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo Day Trade Opções Long Short Swing Trade também tem as recomendações de longo prazo do Invista em Ações e o Capitalizo Completo que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana e além disso pessoal como eu comento sempre vou deixar aqui os nossos contatos na descrição quem quiser nos mandar um e-mail quem quiser mandar um áudio para a gente já mandar uma mensagem no Whats quer saber quais os nossos produtos atendem mais o perfil de vocês ou quem preferir dar uma ligada para bater um papo com a gente nós estamos 100% à disposição tá certo pessoal um grande abraço a todos uma ótima semana e bons investimentos até mais a todos a todos o Obrigado.